Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem Mais uma vez galera perguntar Mais um episódio nosso querido Mais um episódio nosso querido não né Começando mais uma sériezinha Mais um EP aqui no canal né cara Mais um anime né velho Pois é cara, esse daqui que tem aí uns rumores Esse é o novo Malga Queen O novo Malga Queen? É então, vamos ver se ele vai ser aí Cara Obrigada gente, tipo, pra deixar aquele like zambulado Não deixar de se inscrever aqui embaixo do canal que é muito, muito importante Se puderem também demorar Na nossa nossa secundária aqui embaixo na descrição Nossas redes sociais estão aqui e também é claro tem o nosso tema de membro né cara Sim cara Se se tornando membro vai ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Vale muito A pena, tá bom Pro pessoal aí que já é membro é só agradecer Pela força, muito obrigado Agradecer em especial Ao Gabriel Ao Zeque Muito obrigado pela força aí no canal Cara, vamos lá né Exato rapaziada Zequezão, Gabriel Muito obrigado Você põe incrível Nossa senhora com o outro mundo que é membro E cara, sem mais longas Bora lá mano Manda chinesinho então E let's go Ok cara, vamos lá então 1 1 3 Vai 1 2 Pera vai de novo Vai de novo Vai de novo 1 2 3 Vai 1 1 2 3 Olha o povo Tá venerando Mas que vontade de merda hein cara Quero ser derrotado né Pra me sentir humano Pra ele sentir humano Não Pros outros ver como humano Não é pra ele Se fosse pra ele É até beleza É pros outros Tá ligado Convicção boa Irmãozinho É rapaz Renasceu com ninguém Tá ligado Nobody É Olha o meteoro Caio me lembrando muito Moga Queen cara Lembra né Começa sim Moga Queen Pra quem não sabe Mano É um anime que a gente reagiu aqui no canal Saiu uma temporada Um tempinho atrás Foi muito bom né cara É Eita Marcada temporada nova Pra esse ano também Muito bom Nossa Deu tanto é urso Uhum Que cedo Quantos anos o Ash I pegar Pokémon É 10 também né É Só tem alguma parada Que cedo Rapaz Rapaz Ele é brabo hein véi Já Botou medo Nesse cara Isso é louco Acontece isso com você Também cara Não Mas é incabível É cabível Acontecer com ele Que ele nunca teve interação Antes né Assim Interações normais Assim Vai dar uma animada Que o do parque agora O jeito que ele fala Aí é triste Barbatos Barbatos É mas o protagonista Não lembro do Malga Queen Mano Do Malga Queen Ele era tão Confiante nele Sabia o que ia fazer É Esse cara Ele realmente Tá parecendo uma criança Tá ligado Tirando o fato De ser overpower É a única coisa Que tá mudando Aí Ir pra escola O pai Ele vai ver que ele tá triste Vai dar um conselho pra ele Quer ver É Sabia Não Ele vai dar um conselho pra ele 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto